Oi minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um Qual é a Jogada e bem-vindos a mais um Unboxing, gente. E hoje no Qual é a Jogada o Unboxing é Monopoly. Isso mesmo, minha gente. Eu trouxe esse jogo aqui porque eu fiz uma votação aqui no nosso canal e o Monopoly ganhou, gente. A maioria das pessoas votaram no Monopoly, então eu tinha que atendê-los, né? E aí vamos fazer um Unboxing dele aqui, gente. Vocês acreditam que eu nunca joguei esse jogo? Eu nunca joguei. Pelo que parece, ele parece bonitinho, né? Vamos ver, vamos ver. Tá bem pesadinho, gente. Acredito que seja por causa desses itens aqui. Hum, vamos lá. Ah, abrindo nossa caixinha, já temos aqui nossas regras, com certeza. Quer dizer, eu acho. Ah, é bonitinho, né? Nosso tabuleiro. Ai, o tabuleiro. Eu gosto do tabuleiro assim, gente. E é grande, né? Bonito o tabuleiro, eu gostei. Ele é mais simples, né? O tabuleiro assim, os desenhos e tal, do que o banco imobiliário, né? Nossa, aqui tem um monte de coisas. Temos os nossos dinheiros, que tá tudo embaladinho. Ai, que graça. Eu lembro que eu jogava um joguinho, que era da 1,99, gente. Os dinheiros eram todos assim. Acho que era uma versão barata, né? De Monopoly. Eu sempre achei que era banca imobiliário, pra ser sincera. Olha essas casinhas, gente. O tamanho. Eu vou abrir pra vocês verem. Dá só algumas. Ai, são bem pequenininhas. Ai, que graça. Adorei. Tem essas verdes e também tem as vermelhas. Não, não. As vermelhas acho que é hotel, será? São maiores as vermelhas. Hum, eu tava curiosa pra ver isso daqui. Aqui temos dois dados. Dois dadinhos. E aqui são as nossas cartas. Ai, quero abrir isso aqui pra ver. Nossa, acho que o jogo investiu só nisso daqui, né? Quer dizer, eu gostei da qualidade, até. Não achei tão ruim. Lindo, né? Adorei. Ai, que graça, gente. Que graça. Bom, aqui não temos mais nada. É só isso mesmo. Como ter um jogo descomplicado e rápido. Ah, esse aqui. Será que é uma regra rápida? Cada jogador começa... Aqui, gente. Ó, uma regra rápida do jogo aqui já. Bom, eu vou abrir isso daqui pra gente ver, né? Que medo de rasgar. Ai, gente. Se era monópole. Eu sempre achei que o joguinho que eu jogava quando era criança era banco imobiliário. Mas era monópole, na verdade. Aí, ó. Dinheiros coloridos. Ai, eu adorava. Tá aí, ó. Hoje eu tenho monópole de verdade. Vamos ver este. Nossas cartas de... De o quê? De ações. De ações, olha. Bom, são cartas de títulos de propriedade também. E era bem parecido. Eu nunca consegui achar na internet esse jogo que eu jogava, gente. Acho que ele era tão barato que nem foto não tem, né? Bom, minha gente. É isso. Esse unbox foi bem rápido, né? Bom, se bem que todos os unbox é bem rápido. Você só abre e vê o que tem dentro e tá bom. Vou deixar aqui o como jogar pra vocês e ver se assiste, hein, gente. Gente, dá o seu joinha. Vamos fazer esse canal crescer. Bom, eu vou ficando por aqui. Um beijinho pra vocês e até a próxima. Bom, eu vou ficando por aqui. Amém.